Mais três obras de contenção de encostas concluídas foram entregues pelo governador Rui Costa na região de São Caetano, em Salvador. Os investimentos nas intervenções se aproximam dos 10 milhões de reais e beneficiam cerca de 6 mil soteropolitanos. Rui também visitou as obras em andamento na rua Alto do Pará, Alto do Peru. Aqui em Salvador, depois de tanto investimento que nós fizemos, graças a Deus nós não tivemos, desde dezembro, com chuvas torrenciais, relatos de óbitos por conta de desabamento. Nós chegaremos a 300 milhões aplicados aqui e a cada vez que você vai fazendo surgem novos pontos e nós vamos continuar. Uma das novas encostas fica na pedreira Schindler, em São Caetano, entre as ruas Fonte da Bica do Schindler, Avenida Aristides Vitor da Silva e Rua Bica de Cima. A encosta da travessa baixa da pedreira, no Lobato, também recebeu solo grampeado, urbanização e drenagem. A terceira contenção fica na rua Fonte do Capim, em São Caetano, imóveis valorizados e vidas seguras. O valorizou, antigamente valia menos, mas agora vale mais. Antigamente era muito barra, encosta caindo, tudo cheio de água, pessoal morrendo do outro lado e assim, sensivelmente. Então agora está uma maravilha. Do total de 119 áreas mapeadas de risco alto e muito alto, 84 já foram concluídas, beneficiando mais de 100 mil pessoas. Outras 15 obras estão em andamento. O investimento de mais de 300 milhões de reais está sendo feito por meio do maior programa de estabilização em áreas de risco já realizado na Bahia. Dentro do programa de prevenção de acidentes naturais, essa aqui já é a entrega de número 81, dentro desse programa de preservar vidas e garantir a tranquilidade do morador que vive em uma área de risco.